a produção que cortou o áudio nesse exato momento aí, provavelmente pra falar alguma coisa em relação a Debra está lá no canto dos animais, que parece que agora ficou proibido, mas ela estava lá justamente pra salvar um ovo de ganso de um lagarto então não foi lá simplesmente à toa, eu acho que eles consideraram isso, só que estão avisando agora acho que pra ela voltar, algo do tipo a gente nunca sabe que de fato eles estão falando a produção, a direção fica falando pra eles lá, porque eles tiram o áudio, não é igual no Big Brother que a gente consegue escutar as broncas, os avisos os recados, aí que eles cortam o áudio da gente no Play Plus e a gente não consegue saber o que está sendo dito só aquela voz automática lá, informando quando uma punição sai ou está em andamento, enfim, só essas coisinhas aí, vai deixando aquele seu like se inscreva no canal e até o próximo vídeo e deixe a sua opinião em relação a Andréia Moranga e a Bia incomodados com o fato da Debra ter esse jeito dela de falar mesmo e tudo mais deixa nos comentários